Fala, sonorinhas e sonorinhas, eu sou o João Machado, apresentador do canal Sonora 2.0. Tô aqui pra apresentar o conteúdo surpresa, uma entrevista com uma bonitona. Ela já fez parte da Blitz e decretou que o rio é 40 graus, mas é muito além disso. Sabe quem eu vou entrevistar? Fernanda Abreu. Vem comigo e roda a vinheta! Muito bem, eu tô aqui com a bonitona da Fernanda, que é minha madrinha. Bom, vamos começar falando do disco Amor Geral, que é um nome muito sugestivo para os dias de hoje, onde as pessoas não têm tanto amor umas pelas outras. Como é que foi esse disco? É, eu acho que veio exatamente dessa sensibilidade, dessa sensação de que eu acho que tá faltando um pouco de um convívio mais amoroso entre as pessoas, de um pouco mais de respeito pelas decisões e pelas escolhas individuais de cada um em relação à cultura, religião, sexualidade. Então, eu sinto que, acho que não só no Brasil, mas no mundo todo, a gente vive um mundo muito polarizado e muito cheio de ódio, e pessoas se explodindo, e pessoas matando um monte de gente. E eu acho que a gente, isso aí eu acho que começa entre eu e o outro, né? É por isso que eu também escolhi essa música Outro Sim para começar o CD, né? Para ser a primeira música do CD, porque eu acho que tem aquela frase que é não é fácil aceitar alguém e ser aceito pelo outro também, mas querendo dar. Então, eu acho que a gente precisa ter essa energia, né? E essa reflexão mesmo, de que a gente pode ter um convívio mais pacífico, mais amoroso, especialmente mais respeito. Às vezes você não precisa nem concordar com outra pessoa, mas pelo menos respeitar, né? A opinião dos outros, as escolhas individuais de cada um, né? Eu acho que é fundamental. Então, eu acho que o amor é o que justifica a gente estar aqui também, né? O amor é o que sustenta essa base de respeito. Então, eu fiquei pensando muito isso e sentindo isso também. E aí me veio essa ideia do amor geral, né? Que eu achei que é legal. Sempre haverá outra chance, outra mão ao alcance, querendo ajudar. Outra favela, novela, outro barraco, buraco, outra cachaça, manguaça em outro bar. E tão bonito quanto o disco é o show, não é verdade? E eu vi que você botou no seu Instagram um cartaz da Blitz de fevereiro de 82, quando vocês estrearam no circo. E você volta agora em fevereiro de 2018 com amor geral. É, foi. Esse cartaz tá lá em casa, guardadinho, assim, porque é uma relíquia pra mim. Que foi o primeiro show da Blitz, né? No Circo Voador, foi em fevereiro de 82. Já se vão aí 36 anos. E voltar agora em fevereiro de novo, né? É uma emoção, assim, porque o circo faz parte da minha história, né? Faz parte da minha história musical, da minha história do Rio de Janeiro também, da cultura carioca. Foi um momento muito importante naquele final de ditadura ali. A gente poder ter armado aquela tenda ali no Arcoador e juntado tanta gente bacana. Ali do circo saiu Cazuza, Bebel Gilberto, Léo Jaime, Frejá, Fausto Fawcett, Katia B, Blitz, Intrépida Trupe. Uma gente maravilhosa. Débora Bloch, André Beltrão, Chico Dias, Chacal, Bernardo Vilena. Era tanta gente de poesia, música, dança, teatro. E que eu falei, ah, eu acho que eu vou fazer uma festa diferente. Não vou fazer só o meu show com uma banda de abertura. É uma festa, amor geral, em que eu chamei convidados pra abrir o show com pequenas pílulas de amor. Pequenas performances, bem pequenas. O Fausto vai fazer uma história inédita dele, de uns seis, sete minutos. A Pan de Brito, que é uma bailarina linda de São Paulo, que eu tô apresentando aqui pra galera aqui no Rio. Eu não conhecia. Ela é linda. E vai também fazer uma música de quatro minutos. Depois os não recomendados, que eu sou fã, vai fazer também uma participação de três músicas. Depois o Dream Team do Passinho também vai fazer três músicas. E depois o show Amor Geral, onde essas pessoas também vão voltar participando de uma ou outra música minha. A gente tá fechando esse repertório. E na pista vai ter pra abrir o DJ Nepal, que vai fazer um super set de black soul incrível. E o Zé Pedro. E o Zé Pedro fechando, que é um acontecimento, Zé Pedro. E você lançou agora também o clipe tambor, né? Da música tambor. Que é um clipe maravilhoso. Ela tá com o maiô, cheio de franja, uma coisa linda. Foi proposital esse clipe agora, perto do Carnaval? Não, foi uma oportunidade. Porque o Bambata, o África Bambata, que participou da faixa do disco, esteve aqui em dezembro. Super corrido. Ia passar 24 horas aqui no Rio. Eu tava em São Paulo e depois ia voltar pra Nova York. E aí eu falei com ele, ai Bambata, vamos fazer um clipe. Vamos gravar. Ele topou. E a gente foi, então fizemos umas cenas com ele na Tavares Bastos. Depois completamos naquele terreno que tem os batuqueiros, que tem a capoeira, que tem a galera do passinho e tal. E foi uma oportunidade. A gente foi a toque de caixa, assim. A gente gravou em dezembro, editamos, finalizamos. E aí o clipe já foi lançado nas plataformas e redes sociais, né? Mas já tá lá no meu canal do YouTube pra todo mundo ver. E você gosta de trabalhar com as redes sociais, com as mídias sociais, assim, de... O seu trabalho, o pessoal escutar numa plataforma, num Deezer ou então no Spotify, como é que você vê isso? É, eu acho que não tem mais jeito, né? Eu acho que esse é o futuro. Eu acho que... Eu tenho um pouco de pena, assim, porque o CD e antigamente o vinil, o vinil até tá voltando um pouco. A coisa física, né? Não, eu acho que ali tem muitas informações, né? De músicos que tocam, arranjadores, mixagem, masterização, designer, maquiador, fotógrafo. Então, você consegue entender um pouco que galera é aquela que tá fazendo o trabalho todo do disco. E nas plataformas digitais você não tem nenhuma informação. Só entra uma música atrás da outra e você não sabe meio nada, assim. Isso eu acho uma pena e eu acho que as pessoas podem rever isso nas plataformas, né? Aparece uma música e de repente você consegue clicar nas informações. Tem mais informações, né? É, que você... Eu acho que é bacana. Mas eu acho que não tem muita volta. Eu acho que é um serviço super prático pra todo mundo, né? Pagar uma mensalidade e ter um cardápio gigante de músicas. Mas eu... Você usa? Eu ainda não uso muito, sabe? Porque... Eu sou uma moda antiga, gente. Eu também trabalho com música. Então, eu realmente gosto de ver ali... Gosta mais do físico, né? É, eu gosto de ler quem foi a guitarra que tocou nessa faixa, quem foi que arranjou essa faixa, quem foi que fez a programação daquela, quem é o beat daquele. Então, eu curto mesmo. Quando eu tô escutando um disco, eu fico vendo um encarte, assim. E olhando, e prestando atenção, e ouvindo, e curtindo, né? Mas eu acho que é do dia a dia de hoje, que é uma velocidade gigante. E as redes sociais, pra mim, tá sendo uma novidade também, né? Eu comecei com elas quando eu lancei o disco em 2016. Então, eu não venho desde os anos 2000 usando a rede social. Então, eu tô pegando a mãe agora, né? Do que postar no Instagram, do que postar no Facebook, como usar. Pra ser... Pra também você poder, né? Dar informação do teu trabalho. Também dar um pouquinho do teu pessoal, que eu sinto que as pessoas gostam, mas sem ser muito invasivo. Eu acho que cada um, cada artista vai achando o seu caminhinho ali, de como é que vai se colocar dentro desse mundo virtual e dessa sociedade gigante que são as redes sociais. Então, só pra gente terminar, um prato cheio pra você responder pra gente. O Brasil de hoje, o Rio de Janeiro de hoje, que tem tanta violência e tudo mais, o que é preciso cantar? Ah, eu acho que mais, antes de mais nada, eu acho que é preciso cantar o amor, né? Isso é, com certeza, absoluta. E eu acho que a gente pode também, através da música, eu acho que a gente pode apontar e debater um pouco mais como tá a cidade, né? A gente tem um prefeito que é o Crivella e também tem um no governo federal, né? O Temer. São pessoas que não têm, claramente, nitidamente, em discurso também, nenhum apego à cultura e à arte, né? O Crivella chegou aqui já mudando as coisas do samba, as festas, os festejos. O Rio é uma cidade de vocação festeira, sempre foi. E a festa é muito importante, eu acho, pra nossa identidade cultural do brasileiro. Então, eu sinto falta dessa valorização da cultura, da valorização da arte. Eu acho que teve uma demonização, assim, dos artistas, né? Começou um negócio de que a artista tá mamando na Lei Rouanet, assim, a ninguém nem saber como é que funciona a Lei Rouanet. Então, eu acho que a gente tem que prestar atenção, tomar cuidado, porque a arte de um país e a cultura de um país, eu acho que ela forma essa identidade do país e da nação. Então, a gente vai se diferenciar de Angola, da França, dos Estados Unidos, do Cazaquistão, da China, da Índia, através da nossa cultura. Claro que as divisas econômicas, que tem todo o mercado mundial, que o mundo tá globalizado, que as pessoas vão comprar e vender o tempo inteiro. Mas o que vai diferenciar a nossa persona, da nossa personalidade, da nossa identidade, é a cultura. Então, a gente tem que ficar atento e sempre buscando, né, essa luta que a gente busca junto ao governo federal, junto ao governo estadual, municipal, essa valorização, né, da cultura, pra gente não deixar isso morrer. Porque daqui a pouco acaba com a festa, acaba com o carnaval, acaba com os teatros, acaba com tudo e aí vai sobrar o quê? Pois é, não sobra nada. Então, é isso aí, gente. Obrigado, Fernanda. Muito obrigado por essa entrevista. Sorte aí com sua turnê do Amor Geral. Obrigada. Vamos passar aí 2018 ainda com essa turnê. Tem muito lugar pra gente ir ainda. Isso aí. Valeu, valeu. É o tamborzão Faz as novinhas requebrarem até o chão No treme-terro, subgrave no comando Pratico um boom, procuro um boom Eu não me canso quando toco o tambor No treme-terro, subgrave no comando 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 Obrigado.